M.H.Rap novamente Yeah, 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 yeah Segue a Ju Paranóia, me liberta disso agora Eu só luto pela glória, caixa na manga mais ódio Mas se pode me tomar, eles não temer o meu adormadinho Não rola mais bruto que tu vai achar, é os vinturiquem que habita em mim Tipo Muzan, convivo com Moni, o lado titã brutal já dominou Tô muito chique, tipo Urachiquim, meta de humano e meta de gol Voando alto no pique dragão, cedo meu pecado e eu não tive escolha Eles só me vinham com uma assombração, agora só vem o mais brabo de Conor Tô muito flex, tipo Javali, eu sou o rei mago que domina aqui Sabe que eu já disse o fato, não vai mentir, vai ter bem na base se eu liberar meu ki Porque eu sou high, flex demais, tu tá mentindo, só para de breve Quero ver jogar meu nome no def, tenta matar, quero ver se consegue Yeah, 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 joga double cup na barra do pai Yeah, 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 ela fala mano que eu sou brabo demais, demais Cheio de medo, mas se eu fecho aos olhos, você sabe bem que eu chego de quebrando Muito gênio, seu engenho, se mexer com guerros, eu tô te matando Poder ser um mago, ter poder herdado, preferia ser Sayajin Sem um meio, mano, Haruki avançado, sai exterminando o Ni Entre o caderno encontrado, numa procurado, prefiro ninja no Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, cê lembra, foi o que escolhi Yeah, 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 só de respirar, pode ir bala pra esses caras que eu vou botar pra beber Tá ligado, mano, cansa de amor, não to grato, eu boto mamãe, yeah, yeah Levo a pra todo lado nessa vila, yeah, yeah Tô fazendo fumaça em outra parte, yeah Não sei se é queijo, eu também tenho vários moços nessa rádio aqui Sobra aqui tudo, tô matando figurantes como toda Luiby Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olha bem no meu olho pro queijo agir E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Ser Goku ou ser um madarão, qual seria a sua revisão? Ser um prodígio com habilidades quase inigualáveis, sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação, pode levantar só com superação E ela fé demais, yeah Mesmo sendo lordo, você pensa que a santinha faz o dobro do que essas, o pai faz, yeah Baby, tu se amarra no meu corte, sua espada, a chinha mais forte, parte do tipo, bota a saia Naipes, samurais, shuriken, tô retalhando qualquer um, tu leva corte de kunai, yeah Sabe que eu sou ninja high, yeah Ninja high me tendo a game, eu faço watch, cê não sai Tu tem medo da bancair, tu tá junto, sou do garrinho Outro mundo tá beijo, eu já cansei desse secado Eu faço buco, cê não fez, sou que sei que não cê dai Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver cê pegar Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver você tentar pegar Mesmo aqui naquela, baby, tu vai naufragar no cais Yeah, com essa bala eu já matei, yeah Inimigo pra caralho Tô dançado de vocês Eu humilho esses rapaz, eu humilho esses rapaz, é Joga essa buma no pai Eu já falei que eu sou o senpai Porque meu pai deu a vida em missão Baby, só repara bem nesse Skype Tu vai ver a vibe na constelação Ó o Pokéball, meu capítulo hype Seu Pokémon não tem evolução Cria dos tais, pecados capitais E o pecado rentado com louco em ação Yeah, yeah Só de respirar, pode falar pra esses caras Que eu vou botar pra viver Tá ligado, mano, que eu sou o termo Eu tô casando, tudo mamba, tia, yeah Levo a pra todo lado nessa vila, yeah Tô fazendo fumaça em outra voz, yeah Não sei se é genju, tento ver nem várias mãos nessa rádina aqui Só pra aqui do dom Tô matando figurantes com matrícula do Ibi Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olhar bem no meu olho, ninguém joia de Mom Beats on the Track Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí